Olá, sou a Márcia Lopes, assistente social, professora aposentada e tive a honra de trabalhar por cinco anos com o presidente Lula. Fui ministra no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, junto com outros companheiros, Patrôs Ananias, Tereza Campelo e a Benedita da Silva, que foi ministra da Assistência Social e lá em dezembro de 2003, na quarta conferência nacional, ela anunciou a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. O SUAS, que tem feito um trabalho tão importante para a população brasileira. Eu me dirijo nesse momento a todos os eleitores e eleitoras dessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, onde eu tenho tantos amigos e amigas, para dizer que eu fiquei muito feliz quando soube da candidatura da Benedita à prefeita dessa cidade. E eu tenho certeza que, a partir de janeiro de 2021, a Benedita estará no comando da prefeitura e continuará a sua história de resistência, de luta, de defesa intransigente dos direitos da população. A Benedita enfrenta os problemas, ela dialoga, ela mobiliza, ela chama a participação. E eu não tenho dúvida de que, no pós-pandemia, todas as cidades precisarão de prefeitos e prefeitas que tenham essa capacidade de olhar as condições da vida da população e de defender as políticas públicas, a ampliação dos direitos, o acesso a uma vida digna, ao combate a todo tipo de violência, de discriminação e da desigualdade. E é isso que a Benedita vai fazer aí no Rio de Janeiro. Por isso, no dia 15 de novembro, vote Benedita da Silva, vote 13. Um grande abraço.